Olá, eu sou a Nayara Braga, diretora do curso de Estética e Cosmética do Unifagoc. O nosso corpo docente contamos com mestres e doutores que têm uma ampla experiência no mercado de trabalho correlacionando com as disciplinas ministradas. Contamos com três laboratórios altamente equipados, sendo o laboratório de visagismo, de corporal e laboratório de clínica em Estética e Cosmética. O diferencial do curso de Estética e Cosmética é que o aluno tem prática desde o primeiro período e com isso ele consegue custear o seu curso de Estética e Cosmética. Bom, um diferencial no perfil de ingresso dos nossos alunos, que eles podem atuar em diversas áreas, sendo ela clínicas de SPA, academia de ginástica, clínicas de Estética e salões em geral. Dentro da nossa matriz curricular, nós atuamos desde o preparo do aluno ao primeiro semestre até o final dele, englobando disciplinas, tanto práticas, quanto disciplinas de empreendedorismo e comportamento do gestor. No curso de Estética e Cosmética, nós desenvolvemos projeto integrador do primeiro ao quinto período, onde o aluno pode desenvolver junto com a comunidade o seu conhecimento de teoria e prática. O aluno é ingresso tem uma ampla variedade no mercado de trabalho da nossa região, sendo ele pode atuar de forma autônoma em clínicas estéticas, em academia e diversos mercados de trabalho. Legenda Adriana Zanotto